Eu estou recebendo aqui a dona Albanice, que está com a irmã dela desaparecida. Vem cá, dona Albanice. Irmã Albanice. A irmã parece que é crente evangélica, né, irmã? Tem um jeito que eu notei logo, irmã. Irmã Albanice, a senhora mora onde? No Valentina. No Valentina. É aqui para todo mundo ver. Ô, irmã Albanice, eu vou segurar para facilitar para a senhora. Sua irmã está desaparecida? Vamos ver para cá. Como é que ela fica? Para a turma ver ela. Fica aí, irmã. Pronto, fica aí, para a turma ver a foto dela. Essa é a sua irmã, né? Ela tem quantos anos? 73. E ela fugiu como? Ela mora no Mar de Novaes. Aí ela saiu de casa? Ela gosta de tomar uma. Ave Maria! Ela gosta de tomar um negocinho. Não teve oração que deu certo ainda. Aí quando ela tomou esse negocinho, domingo, desde domingo passado, que ontem foi oito dias, ela sumiu. Não teve oração que deu certo ainda. Não foi. E a senhora tem orado por ela? Eu sei disso. Tem, com certeza. Olha, é muito. Até agora não teve jeito, não foi? É. Não. Meu Jesus, ela também não quer. A gente ora por outro. E outro não quer. A bênção vai fazer o quê, né? A gente dá conselho. Dá conselho. E ela saiu para tomar uma. Agora ela é uma pessoa boa. Só toma uma. Agora quando toma uma, aí pede o juízo, né? E sai andando. Aí desatumbiu, já apareceu. Ela briga? Não, não. Ela sai andando. Sai de bolo andando. É. Como é o nome dela? É, Albanete Lima da Silva. Albanete. Albanete Lima da Silva. Se alguém souber onde ela está, tem um número aqui, que é o 988575554, né? É o seu celular. Se alguém souber onde ela está, olha gente. Essa foto é antiga. Essa foto é antiga. Ela está assim ainda, do mesmo jeito? Essa é a idade dela mais nova. Ela está assim, documento. Aí quem vê ela no meio da rua, não tem nenhuma foto recente dela? Não, porque quarta-feira passada, quarta-feira passada, eu recebi, mandaram no grupo, no meu celular. Só que eu queria mostrar. Por que essa foto aí, gente? Diz que ela estava em... Essa foto aí tem bem uns 20 anos, não tem? Faz tempo. Faz tempo. Não, essa foto, essa idade dela é nova. É? É nova. Ah, é, a idade dela até agora. É, é. Então ela está do mesmo jeito aí, não está? Aí mandaram o grupo para mim, no meu celular. Ela está com o cabelo curto e tudo mais assim? Desse mesmo jeito, gente. Ah, então está ok. Está do mesmo jeito. Aí disse que ela estava em uma unidade chamada Zulei de Porto, em Campina Grande. Ah, com a cibola, foi bater lá. Como é que ela foi chegar lá, esse documento? Como é que ela chegou lá? Então, se alguém tiver o paradeiro dela, souber, liga para 98857 5554. Liga para a irmã Albanete. Albanese. Albanese. Albanese é ela. É. Vai de acerto, irmã. Tá. Em nome de Jesus, toma aqui, pode levar, vá orando. Deus é bom. Tá, Sam. Obrigada. Ela não quer deixar essa cachaça, né? Cachaça doida, né? É. Tá bom.